A CIDADE NO BRASIL Vou te dar uma vida de dama Você não pode nem imaginar O que eu posso te proporcionar Você não pode nem imaginar O que eu posso te proporcionar Hoje pedaço ortoada, eu sou a loteria Vou te encher de ouro, de uísque, toa do dia Não fique preocupado, não tem como acabar Minha conta bancária é maior que o Paraná Pra onde você quer ir? Manhã meu prazo, pai É só você dizer que o jatinho vai te levar Pra onde você quer ir? Eu irei com você Te dou o céu, a terra, vou te encher de prazer Acabou seus dias de cerveja Vou te dar uma vida de princesa Acabou seus dias de sinhar Vou te dar uma vida de dama Você não pode nem imaginar O que eu posso te proporcionar Você não pode nem imaginar O que eu posso te proporcionar Hoje pedaço ortoada, eu sou a loteria Vou te encher de ouro, de uísque, toa do dia Não fique preocupado, não tem como acabar Minha conta bancária é maior que o Paraná Pra onde você quer ir? Manhã meu prazo, pai É só você dizer que o meu jatinho vai te levar Pra onde você quer ir? Eu irei com você Te dou o céu, a terra, vou te encher de prazer Ai, estraga a bebida, miro Ai, novinha, cobelinha, coroinha Iê, 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 iê